Oi lindonas, tudo bem com vocês? Gente, eu tô indo no mercado fazer a compra e eu tô bem animada pra trazer esse vídeo pra vocês porque vai ser a primeira vez que eu vou trazer aqui a compra do mês e eu acho que vai ser bem legal, então vamos lá? Eu e minha mãe já estamos aqui no carro, a minha mãe vai junto, eu e ela sempre vai juntas fazer compra. As crianças não vai por causa que no mercado eles não podem entrar, então só vai nós duas. Pegar o carrinho. Mãe, tô filmando. E pra gente poder entrar a gente vai ter que colocar a máscara. Gente, eu amo essas partes aqui de louça, eu vou mostrar pra vocês a garrafa que eu quero comprar. Eu quero comprar essa garrafa aqui, eu acho ela muito linda de poder apertar em cima, sabe? Só que eu vou esperar mais um pouquinho porque ela tá bem carinha, tá R$90 essa garrafa. Vou esperar, eu acho que mês que vem eu vou comprar ela porque eu acho muito bonita. E a gente gosta de começar por essa parte, começando a pegar açúcar, trigo. Eu vou pegar... Qual que você pegou, mãe? Com açúcar? Certão. Eu vou pegar esse aqui. O trigo. Eu gosto de pegar dessa marca aqui, do Venturelli. Ó, mãe, você quer um? Eu peguei, filho. Já? Vou levar um só. Agora eu vou escolher um arroz. Esse arroz aqui. Eu gosto de arroz branquinho. Gente, os feijões estão muito caros. Olha os peças do feijão. Um, sete, sete, oito. E eu vou pegar desse daqui, R$6,87. Ah, três. Tá bom. É bom bril. É bom bril. Sabão em pó. Vou levar esse daqui, que eu gosto mais do lomo. Paga mais carinho, mas vale a pena, né? Deixa a roupa bem limpinha. Tá bom. Eu gosto dessa marca aqui, do IT. É bom brilho. É bom brilho. Verdade. Ó, agora a gente tá aqui na parte dos amaciante e eu não sei qual levar. Esse aqui, eu cheirei esse daqui, ó, uma delícia. Só que olha que carinho que ele tá. Esse aqui, ó, o menorzinho, tá R$9,68. Eu sempre levo o Comfort e o azul, mas só que dessa vez não tem. Eu acho que eu vou levar esse branquinho aqui hoje. O preço dele tá R$7,98. Tá cheiro ruim, filho? Tá cheiro ruim isso aí, mãe? Tá. A mãe não gostou. Esse aqui é o Comfort, esse verdinho. Esse tá detox. Ai, o cheiro dele não é muito bom, não. Ai, não é muito bom mesmo, mãe? Não. Então a gente vai levar esse aqui mesmo. A gente vai levar esse aqui mesmo. Agora a gente vai pegar um café. Eu gosto de usar esse daqui, o Melita. Eu uso esse filtro aqui, o da Melita também. O que você vai pegar? Chá, mãe? Chá. Acho que eu vou pegar um chazinho também. Vou pegar de camomila. Gente, a gente trocou. Eu vou pegar dessa marca aqui do Neilar, que tá mais barato, ó. Tá R$2,79. E dessa marca aqui, Dr. Walker, tá R$3,15. Então eu vou levar um de camomila e um de cidreira. Nem Nescau e nem Tod, porque eu já tenho lá em casa. Deixa eu ver o que eu vou pegar agora. Esse daqui também eu não vou pegar. Sucrilhos. Ah, gente, vou pegar a gelatina de morango. De morango não. De limão, porque eu quero trazer uma receitinha pra vocês bem gostosa. Então eu vou levar duas de limão. Vou levar um suco pras crianças. Vou pegar desse daqui de uva. Vou levar dessa bolachinha aqui também, pão de mel. Que o Leonardo gosta bastante. Tá na promoção, ó. R$1,99. Vou pegar... Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tudo. Vou levar dois pacotes. Chegou aqui na parte das bolachas. Eu vou levar uma dessa daqui aqui. Maria. Que é gostoso comer com... Fazer sopinha, né? Fica bem gostosa. E vou levar bolacha pras crianças. Eles gostam dessa daqui de óreo. Eu levo só pra eles, porque eu não gosto. Vou levar duas de óreo. Vou levar também traquina. Vou pegar de... Aqui, ó. Dessa daqui de morango, que eles gostam. Vou pegar, deixa eu ver. Uma, duas, três. Três dessa daqui. Ah, gente. Vou pegar uma dessa daqui também, que eu quero fazer uma receitinha pra vocês de pavê. E daí a gente vai usar a bolachinha maisena. Vou levar uma bolachinha dessa daqui, Todd. Deixa eu escolher uma aqui, que não esteja muito quebrada. As crianças amam. Bolachinha dessa daqui, Todd Cook, né? Deixa eu ver o que mais. Eles gostam de bolachão, mas acho que dessa vez eu não vou levar. Porque acho que já estão enjoadas de tanto comer bolachão. Gente, o meu carrinho por enquanto tá assim, ó. Não é muita coisa, não. Porque lá em casa todo mundo come pouco, sabe? Aí não precisa estar lotando aquele carrinho. Agora eu vou pegar leite condensado. Eu gosto de usar esse daqui da Frimesa. Que ele é mais em conta e muito bom. Então acho que eu vou pegar três caixinhas. Que já dá, porque acho que eu tenho duas também lá em casa. Então três já vai dar. Creme de leite. Eu gosto de usar esse daqui da Frimesa. Que é muito bom. E é o mais em conta, ó. R$1,99. E creme de leite eu vou pegar quatro. Vou levar uma Nutella pras crianças. Ó, eu levo esse aqui, ó. De 650 gramas. E eu pago R$29,98. Vou levar um salgadinho. Acho que eu vou pegar esse daqui. Eles gostam desse daqui. Então vai esse. Vou pegar um Royal. Porque é bastante receitinhas, né? Então eu uso bastante Royal pra gente tá fazendo bolo. Ó, ele tá assim o carrinho. Doze iogurte. Eu vou pegar danoninho pras crianças. Eles amam. E eu gosto de levar dessa marca aqui, ó. Da Batavinho. Porque é R$4,65. Então é um preço bom. E a marca é boa, né? Então eu vou levar dois. Esse daqui. Iogurte. Esse daqui. Que é com coco. E morango. Que tá R$2,99. Então eu vou levar esse daqui. Que o preço também tá bom. E queijão. Eu vou levar esse daqui da frimeza. Que tá em promoção, ó. R$4,39. Então eu vou levar esse. Margarina. Que eu uso bastante. Quando eu vou fazer bolo. Pra tá untando a forma, né? Pra passar no pão. Eu gosto de manteiga. Só que eu já tenho lá em casa. Então eu não vou levar. Eu sempre gosto de usar dessa marca aqui da aviação. Mas eu não vou levar. Só vou levar margarina mesmo. Vou pegar também desse iogurte aqui. O iogurte integral natural. Que é esse que a gente usou pra fazer o bolo de iogurte. Que fica uma delícia. E eu pago no potinho R$2,20. Vou levar um só. Porque é só quando eu vou fazer bolo mesmo que eu use. Porque pra comer puro é bem ruim. Vou levar também um leite fermentado. Que as crianças gostam. Vou levar dessa marca aqui. Da frimeza, né? Que tá mais em conta. R$4,79. E vem em 6. Também agora um pão fatiado. Pra as crianças comerem com Nutella. Eu gosto sempre de comprar dessa marca aqui da Visconde. É uma delícia. É um pão bem molinho. Acho que eu vou pegar... Tem o integral. Que é esse daqui. E o tradicional. Vou levar o tradicional mesmo. Ó, R$3,59. Vou pegar também esses empanadinhos aqui. Não vou levar muito não. Acho que... R$3,4. Vou pegar mais um. Quem gosta lá em casa, na verdade, é só o Leonardo, o Juliano, a Rafaela. E eu não somos muito. Aí eu levo pra eles. Vou também levar uma granola. Porque a criança gosta de comer com leite e iogurte. Vou levar essas daqui, ó. Que tem amêndoas, coco, mel. Uma delícia. Vou levar também uma batata palha. Acho que eu vou levar dessa daqui mesmo. Porque eu só tenho essa marca e daquela lá. Então, vou levar essa, tá? R$3,99. Gente, eu já terminei de fazer a compra. Agora eu e minha mãe, a gente já tá aqui na fila. Daí, chegando lá em casa, eu coloco tudo na mesa. Daí eu mostro pra vocês tudo de novo, tá? Porque tem alguma coisa que eu não mostrei. Deixei o vídeo ir bem rapidinho. E também vou falar quantos que eu gastei. Gente, eu já cheguei em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês bem certinho as coisas que eu comprei. Então, ó. Aqui tem o filtro de café. Café. Eu gosto de usar dessa marca, da Melita. Feijão. Aqui tem o macarrão. Miojo. Óleo. Trigo. Aqui tem maionese, mostarda, chazinho. Que eu gosto de tomar um chazinho à noite. As crianças também gostam. Comprei de camomila e de cidrena. Aqui tá o royal. Nutella. Um suquinho de uva. Creme de leite. Granola, que as crianças gostam. Daqui tem gelatina de limão. Porque eu quero trazer uma sobremesa pra vocês bem gostosa. Eu já falei o creme de leite, né? Milho. Eu gosto de usar desse daqui. Salgadinho. Sardinha. Que eu também vou trazer uma torta de sardinha pra vocês. Qualquer dia que é uma delícia. Aí aqui tá as bolachas. Óleo. Essa daqui, traquinas. Cookie da Nescau. Esse pão de mel. Bolachinha Maria. Daquela ali também de maisena. Que eu também falei pra vocês, né? Que eu quero trazer uma sobremesa. Que é um pavê. Que também é uma delícia. E bem facinho de fazer. Pão. Aqui tá uma batata palha. Esse daqui também é empanadinho de frango. Iogurte da Nuninho. Leite fermentado. Margarina. Requeijão. Sabão em pó. Gente, eu gosto de usar o Omo. Nem que a gente pague um pouquinho mais caro. Mas vale muito a pena. Um pouquinho que você coloca. A roupa da gente fica bem limpinha. Deixa os panos de prato também bem limpinhos. Então, vale a pena investir no Omo, tá? Ó. Aqui tá creme dental, né? Esse daqui. Gilete. Sabonete. Absorvente. Papel toalha. Aqui tá papel higiênico. Bombril. Aqui tá os produtos de limpeza. Ó. Detergente. Água sanitária. É. Esse daqui que eu gosto de colocar um pouquinho na água. Pra limpar o chão. Pra pôr no banheiro. Sabão. Eu comprei esse verde aqui. Desengordurante. Porque eu quero limpar meus armários. Que tá bem sujo em cima, sabe? Aí a minha mãe falou assim que ele é ótimo. Daí aqui também tem um... Que eu gosto de usar esse daqui. Pra limpar o fogão. E aqui tá o meu arroz. E o meu açúcar. E o meu leite. Gente. Eu amo usar o leite dessa marca aqui. É. Só que o leite eu peguei no outro mercado. Porque lá eles não vendem desse daqui. Mas gente. É muito bom. Se vocês achar aí no mercado. Perto da casa de vocês. Compre. Porque é bom demais. Ó. Eu uso o sem desnatado. E aqui fala que ele é sem aditivos. 100% leite. Então gente. E essa daqui que foi a compra do mês. De mostrar o leite condensado. Que tava na sacola ali no chão. Aí também tem o leite condensado. Eu gosto de usar esse daqui. Da frimeza. E o iogurte natural. Porque sempre pego pra poder fazer o bolinho de iogurte. Que é uma delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês quantos que ficou essa comprinha. Ó. Ficou 326,23 centavos. E o leite. Na caixa de leite. Eu paguei 43 reais. Então deu quase tudo. 400 reais. Né. Daí com a carne. Que eu gasto assim por mês. Ah gente. Eu acho que em média. Dá uns 500 reais por mês. Com a mistura. Daí é assim. Vocês viram que eu não comprei nenhuma carne. Não comprei mistura, né. Porque aqui perto de casa. Praticamente na esquina. Tem o mercado. Aí eu faço assim. Conforme eu vou usando. Eu vou comprando aqui pertinho. Porque daí eu pego fresquinha a carne, né. E não preciso tá congelando. E o preço deles aqui é ótimo. Eu só faço compra lá. Porque essas coisinhas lá é mais em conta. E aqui a carne é um preço bom. E é pertinho de casa. E eu sempre detenho carne fresquinha. E as crianças tá aqui. A Rafa. Que sempre gosta de ir no mercado. Não pode ir. Porque eles não tão deixando entrar. E o Léo. Dá um tchau. Rafa dá tchau. Gente. Então esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá. Curta. Se inscreva aqui no meu canal. Porque toda semana eu tô colocando um vídeo novo. Eu trago muita receitinha. O que eu mais gosto de trazer aqui, tá. Então na descrição do vídeo. Eu também vou deixar o meu Instagram. Vou lá pra vocês me seguirem. Que lá eu também sempre tô postando alguma coisinha, tá. Então fiquem todos com Deus. Um big beijo. Tchau. Tchau.